Graças a você, e eles também comemoram com a gente. Há dois anos, eu, você e os grandes astros da rede Telecine contribuímos a cada dia para uma página completa com o melhor do cinema. Juntos, criamos uma fanpage que comemora hoje seus 3 milhões de anos. E por isso, mandamos esse agradecimento especial a todos aqueles que fazem parte dessa celebração. Telecine, o melhor do cinema, chega primeiro aqui.